Música 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 Vai amor A situação é o seguinte Nós não temos a Passarela para sair do barco Então cada saída e cada subida É uma aventura Música Música Estou procurando Música 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 Aqui é a versão Mais ajeitada da Feirinha dos Baduak Música 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 Pai, isso é muito assustador. Acho que não. Vocês viram como é simples, né, crianças? É, é, é. É uma coisa bem fácil. Tudo aqui é muito simples. Se precisar se descer pra ir no banheiro correndo, você já viu que ia dar um problema bem sério. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.